Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja Brisa Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo dessa mochila escolar de costas da Larissa Manuela, que está muito bonita, chegou aqui para nós na coleção 2020, está um arraso, bastante procura, bastante pergunta, redes sociais bombando, muitas compras, graças a Deus, e você que ainda não tem essa mochila tem que garantir a sua antes que acabe, olha que legal essa mochila, olha o paetê aqui, que detalhe fantástico, olha o contrário, olha o contrário, muito bonita, muito bem pensada, uma mochila grande, espaçosa, para sua filha levar para a escola, então a gente tem a recomendação a partir de 3 anos de idade, mas pode ser usada aí até praticamente, dependendo da idade da criança, facilmente até os 12, 13 anos, já vimos casos de pessoas comprando como item de colecionador, então é muito bonita essa mochila, olha só, esse paetê está um sucesso, meu Deus, e além disso, na parte lateral da mochila tem esse bolso para você colocar a garrafinha de água, suco, refrigerante ou qualquer outro item da sua preferência, lembrando que são os dois lados da mochila com esse bolso, e ela tem esse bolso principal, que vem também com o zíper personalizado, com a estrelinha aqui da Larissa Manoela, e tem esse bolso frontal, que você pode colocar qualquer outro item da sua preferência, de repente aí uma agenda, o estojo, que não é vendido, né, é vendido separadamente, então é muito bonita essa mochila, olha só a riqueza de detalhes, ó, essa parte toda com purpurena, tá muito bonita, e na parte das costas, pessoal, olha só que legal, ela vem com a identificação que é um produto original e licenciado, então você está adquirindo um produto certificado pelo Inmetro, tem esse espaço aqui para você colocar o nome da sua filha, a identificação da classe, da série, o nome, telefone, nome da escola, e aí, aqui além disso, ó, tem essa alça superior, que você pode carregar nas mãos, e também tem a alça ajustável nas costas, olha só o detalhe da costura, ó, muito bem acabada, muito bem costurada, um produto original, de qualidade, você vai ter mochila aí por um bom tempo cuidando direitinho, né, então, basicamente é isso, eu vou procurar não me estender muito para não ficar um vídeo enjoativo, até mesmo porque você chegou até o nosso canal aí para ter o maior número de detalhes desse produto, caso não seja inscrita no nosso canal, aproveita aí o ensejo para que você se inscreva no nosso canal, tem o sininho aqui do lado, quando você está assistindo, ativa o sininho aqui, todo vídeo que nós publicarmos aqui no nosso canal, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu computador, e aí você fica por dentro de todas as novidades, tá bom? Fora isso, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais também para ajudar a divulgação do nosso trabalho, e fora isso, caso você tenha alguma dúvida, é só realizar uma pergunta que nós estamos à disposição, tá bom? Lembrando que a mochila já está anunciada no nosso site, já está anunciada em todos os marketplaces que nós vendemos os nossos produtos, e é isso pessoal, agradecemos muito a sua preferência, a sua paciência de assistir esse vídeo até o final, e curte, compartilha e deixe o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana para vocês, tá bom?